Como você falou, o show, o fã-show, ele é feito pelo Dream Team, como vocês criaram, e pelos cães. Então, assim, os cães são peças fundamentais para fazer o show acontecer. Agora, se existe uma seleção feita pelo juiz, essa seleção precisa ser respeitada. Esse é um exemplo claro que o brasileiro precisa realmente evoluir. Se ele te colocou numa categoria, você não pode trocar a categoria, você tem que seguir a categoria que ele te colocou. Até porque ele tem uma visão que a gente tem que ter a consciência que a gente ainda não tem. Até porque, mais uma vez, o que sempre é ressaltado é que o fã-show não tem regra. Não é que o fã-show não tem regra. É que o fã-show ainda é algo muito novo e as pessoas não conhecem os critérios. As pessoas não têm firmeza para entender como funciona. Então, por isso, fica ainda acontecendo esse tipo de crítica. E assim, Verda, eu fiz um fã-show curto, tá? Eu fiz quatro categorias ali de fã-show só para testar, fazer uma festa mesmo. Nos Estados Unidos, você sabe, tem 20, 30 categorias. Eu fiz uma festa mesmo para ver como é que o público age, como é que não age, para entender. E teve momentos ali, cara, que eu segurei uma, segurei duas. Por exemplo, a gente teve dois problemas de cão bravo na mesa. Cara, o japonês, o juiz lá, na hora, na minha orelha, como é que esse doido desse criador bota um cão bravo na mesa, né? Porque ele já não se conforma, mas o cara mete o cão bravo na mesa. Aí, na primeira, eu falei, cara, deixa. Chegou na segunda, o cara falou, tchau. E pior que amigo meu, é amigo meu. Então o cara sabe que está fazendo cagada ali, porque eu já falei 500 vezes, cara. Eu até mandei editar parte desse vídeo para cortar, para não passar vergonha lá fora. Para não passar vergonha lá fora. Porque, cara, você colocar um cão desse tipo na mesa, velho, porra. Então, assim, as pessoas têm que entender um pouquinho melhor, têm que ver um pouco melhor os eventos lá fora, têm que entender que existem, claro que existem regras, e você tem que se adaptar ao negócio do momento. E, verdade, eu tento fazer as coisas, cara, com a maior preocupação possível. O que eu fiz de cara? Tirei talento e tirei santo Cristo. Mas de cara, ó, galera, santo Cristo, talento, não vão participar. São cães já que ganharam competição lá fora, no caso, talento. Santo Cristo, um cão lá de fora, que está aqui com a gente, é uma estrela. Os juízes viram os cães antes do show. Tanto é que o negócio do talento nos Estados Unidos está fortíssimo. Lá nos Estados Unidos, cara, está bombando lá, por conta das imagens que foram feitas agora, lá no canil do pilone, entendeu? Então, assim, a gente já tirou, a gente já tirou para não haver problemas, para falar, opa, não é. Mas mesmo assim, tem ali, cara, o micro problema, coisinha assim, que é questão da adaptação. Mas, irmão, eu não vou fazer muita crítica, não, verdade. Cara, assim, a reclamação é mínima. Foi um show, cara. Foi top. A verdade é essa, cara. Foi top. Foi top.